Olá amigos e amigas de Ribeirão Preto, neste final de ano reflitemos sobre nossas lutas e conquistas almejando que em 2016 possamos idealizar nossos sonhos. Ao governo federal cabe fazer um balanço de como suas ações melhoraram a vida das pessoas. Ele se mostrou um grande parceiro da nossa cidade através de investimentos como Minha Casa Minha Vida, creches, Céu das Artes do Ribeirão Verde, as UPAs 24 Horas, obras de contenção de enchente, dentre outros. Desejo um Feliz Natal a todos e que o ano de 2016 seja repleto de saúde e prosperidade. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.